O que foi, Val? O que foi? O que? O prima, você tá ficando com a minha mãe, é? Que missão é essa? O que, Zé Bobo? Muita gente se embora, arrumou as coisas pra ir amanhã. Agora diz que não vai mais amanhã, só vai ficar. Você quer ficar ou ir bucamuxa? Ó, diga ela que então você vai direto pra casa. Ela tá doida pra ficar. Ela caiu por causa da tia feminina, ela caiu por causa da tia feminina. Quando eu for embora, ela fica lá. Ô, prima! Tá de tudo bom, agora tá cremosa. Eita, que cruza. Tá de fio dental, ela. Olha, mamãe, é gostoso. A Deza vai chupar o seu peito. Você ficaria com a minha mãe? Não. Fica com o peito velho, friquito velho. Ô, prima! O que é? O que é? O que é, Val, a bichinha? Tá faltando só meu par. O Moringa tá com o namorado, deixa eu mostrar na namorada dele. Ô, Moringa? É, disse que tinha que pedir pra gente, ela perguntou se ele era sofrer, eu disse que ele era. A Deza chupou no dedo. A Deza chupou no dedo. A Deza chupou no dedo, eu vou tirar a foto. A Deza chupou no dedo, gente. Até hoje, é prima. A gente tá com o dedo da boca, caramba! É mesmo, prima chupou, nunca deixou essa maninha, vou botar pimenta no dedo dela. Asso Moreno, perguntei a Asso Moreno se você tem algo. O que é o teu refrãozinho de Asso Moreno? Asso Moreno? Hum. Deixa eu ver. Pega aí, mamãe! E a Maria parece... Ô, prima, diga isso. Na época da escola, você fazia aqueles caderninhos que a pessoa botava em todas as... Aqueles caderninhos de arame que a pessoa botava a pergunta. Quem você levaria pra Ilha Deserta? Ah, é, o Budinho de Acordação. Você fazia? Eu fazia. Olha, eu fazia tanto também. Eu amava. Eu respondia, às vezes, as perguntas, eu respondia as perguntas tudo errada, pra não... Porque eu não era virgem naquele tempo, aí eu não respondia. Aí não tinha... Ela tinha ido embora há muito tempo. Ô, prima! Feira, Eva. Feira, corno da vagoa. Boa noite, meus seguidores do coração. Boa noite. Oi, Jesus. Que bom Jesus. Vocês são tudo e mais um pouco pra mim. Boa noite. Do Divino Espírito Santo esteja com vocês. A boca da mamãe. Tá parecendo a caverna do dragão. Gente, por aqui vamos ficando, viu? Boa noite pra vocês. Que Deus abençoe.